Chamo no Insta, tô com umas amigas Só pela maldade, se quiser me liga Busquei a novinha, pra dar um perdido Quando ela chegou, ela me olhou E acabou comigo Faz cara de santa, pensa que me engana Bebe e fica doida, quer dançar pra mim Vai tirando a roupa, beija minha boca Essa mina é doida, mas eu gosto assim Faz cara de santa, pensa que me engana Bebe e fica doida, quer dançar pra mim Vai tirando a roupa, beija minha boca Essa mina é doida, mas eu gosto assim Chamo no Insta, tô com umas amigas Só pela maldade, se quiser me liga Busquei a novinha, pra dar um perdido Quando ela chegou, ela me olhou E acabou comigo E acabou comigo E faz cara de santa, pensa que me engana Bebe e fica doida, quer dançar pra mim Vai tirando a roupa, beija minha boca Essa mina é doida, mas eu gosto assim Faz cara de santa, pensa que me engana Bebe e fica doida, quer dançar pra mim Vai tirando a roupa, beija minha boca Essa mina é doida, mas eu gosto assim Então joga teu popo pra mim Então joga teu popo pra mim Então joga teu popo pra mim Eu gosto assim, eu gosto assim DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhos E você gosta assim, eu gosto assim E você gosta assim, eu gosto assim E você gosta assim, eu gosto assim Obrigado.